Falando de sono, pessoal, um outro estudo que eu gosto de mostrar para as pessoas se conscientizarem do quão importante é você cuidar do seu sono todos os dias. Isso aqui é um estudo muito legal, um dos mais citados nessa revista, publicado, uma revista chamada Sleep. E eles fizeram o seguinte, pegaram os voluntários, levaram para o laboratório, os voluntários ficaram duas semanas dormindo lá. E todo dia eles realizavam um teste de atenção. E aí o pescador ficava medindo quantas vezes o aluno dava uma viajada, como vocês já fizeram algumas vezes, está tudo bem, isso é normal, dá uma viajada durante a palestra, eu não fico chateado. Mas é normal, mas naturalmente isso tende a piorar com falta de sono e com outros fatores. E eles deixaram lá os voluntários duas semanas, beleza? E eles faziam o teste, aqui está medindo o número de vezes que os participantes tiveram um lapso de atenção, perderam a atenção. Então quanto maior o número, pior foi a atenção deles. E eles separaram o pessoal em quatro grupos. Um grupo que podia ficar, dormir até oito horas, tinha oito horas na cama, ou seja, dormir umas sete horas e pouco. Um grupo que tinha direito a seis horas na cama, então poderia dormir no máximo as cinco horas e pouco. Um grupo que ficava quatro horas na cama e um grupo que não podia dormir nada, o pior grupo de todos. Olha só como foi o desempenho deles nos testes de atenção ao longo das duas semanas. Então todo dia, fulaninho ali dormia oito horas ou dormia seis e eles iam passar por testes de atenção ali todo dia, né? Olha o desempenho deles como foi. Piorando ao longo dos dias. O grupo que dormia oito horas até se manteve o estável, foi piorando um pouco, provavelmente porque está dormindo fora de casa, no laboratório. Estão experimentando ele, fica meio desconfortável. Mas o pessoal que dormiu seis horas foi tendo piora gradativa ao longo dos dias. O pessoal que dormiu só quatro horas, pior ainda. O pessoal que não dormiu nada, ficava só três noites sem dormir porque é até proibido você deixar uma pessoa sem dormir muito tempo. Porque a pessoa pode morrer, literalmente. Então existe uma questão ética aí, né? E é realmente muito sofrido. Deus me livre participar desse grupo aqui. Agora reparem, pessoal, um fato que eu quero deixar claro aqui pra vocês. Primeiro, sono impacta o seu corpo inteiro, inclusive o seu cérebro. Inclusive sua capacidade de ter foco atencional. Segundo fato. Falta de sono acumula. A cada noite que você dorme menos um pouquinho, ou pior um pouquinho, maior é o problema funcional que você vai ter, inclusive na sua capacidade atencional. Tá? Entre outros fatores, né? Só pra dar uma ideia pra vocês, olha nesse ponto aqui, ó. Dez dias, o grupo que dormia seis horas. Vou até vir aqui, ó. No décimo dia, o grupo que dormia seis horas, teve um desempenho tão ruim quanto, vamos ver aqui, quanto o pessoal que passou uma noite inteira sem dormir. Isso aqui é o desempenho do pessoal que passou uma noite inteira sem dormir. Esse aqui é o desempenho do pessoal depois de dez dias dormindo até seis horas. Então reparem que mesmo uma privação de sono não tão grave assim, né? Até seis horas, pode trazer malefícios relativamente graves depois de alguns dias disso acontecendo, né? Beleza? Por que, pessoal? Uma das áreas mais afetadas pelo sono é essa área que eu tô buscando aqui, que é essa que tá atrás da testa. O cérebro tá nessa orientação. Essa região que a gente tem atrás da testa, super envolvida, com várias funções. Quando a gente dorme mal, ela para de funcionar direito. Envolvida com autocontrole emocional. Você controlar a sua ansiedade. Andrei, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo sob controle? Controle atencional. Prestar atenção em você. Agora vou prestar atenção em você. Agora vou prestar atenção na palestra. Esse controle depende dessa área. Assim como o controle das suas ações. Eu não vou falar isso porque não é adequado. Eu não vou assistir Netflix porque tá na hora de estudar. Esse autocontrole do seu próprio comportamento depende dessa área. Ah, Andrei, então quer dizer que se eu dormir mal eu vou ter menos disciplina? Sim. Exato. Se você dormir mal, você vai ter menos disciplina. Aliás, você vai colocar a lixinha. Vai ter déficit de atenção. Vai se sentir desmotivado. Humor deprimido. Impulsividade. E vai se sentir mais ansioso. Isso aqui tudo demonstrado por vários estudos científicos, tá? Não é uma coisa assim que é especulativo, né? Sem falar, como eu comentei com vocês, pessoal, que o sono é fundamental para o segundo etapa que a gente chama de consolidação. A maior parte do processo de consolidação do que você estudou ao longo do dia vai acontecer de noite. Andrei, então quer dizer que se eu dormir mal ou não dormir, eu não vou consolidar direito a memória, eu vou perder ela e vou ter que estudar de novo? Sim. Por isso que eu sempre digo que é fundamental estudantes, concurso, vestibular, qualquer um que queira seguir uma trajetória, uma jornada longa, é fundamental tentar ao máximo manter o sono regular, bonitinho, porque realmente vai impactar tudo o que você precisa para conseguir ter um bom desempenho aí na sua jornada, seja lá qual for, né? Deixar de dormir, pessoal, uma mensagem que eu queria que vocês ficassem, sempre vai ser uma má ideia, especialmente na véspera da prova. Eu não sei se eu vou pisar no calo de alguém aqui, desculpa se eu pisar, mas corujão... Corujão de noite, na véspera da prova, assim, você tá, se você não dormir bem na véspera da prova ou nas vésperas, você está prejudicando justamente os mecanismos que você vai precisar para achar a informação durante a prova. Tudo aquilo que você precisa para não ficar muito ansioso na prova, é normal ficar ansioso na prova, tudo que você precisa para não ficar tão ansioso, para conseguir achar aquela informação naquele banco de dados gigante que você adquiriu ao longo de anos, você vai perder se você dormir mal. Ou pior ainda, se você deixar de dormir. Então, eu não consigo pensar uma situação em que vale a pena deixar de dormir. Porque me perguntam muito isso, ah, mas se eu tiver que escolher, opte pelo sono, porque ele é muito, muito, muito impactante para todos os processos que você precisa, né? Beleza? Espero ter convencido vocês. Como é que é dormir bem, pessoal? Pelo menos sete horas todas as noites com qualidade, pode ser mais, tá? Dependendo de algumas situações. No mesmo horário, então a ideia é você dormir e acordar no mesmo horário. Não no mesmo horário de outras pessoas, você no seu mesmo horário, né? Com regularidade ao longo dos dias, inclusive final de semana, mas isso tem que ser de acordo com o seu cronotipo, já vou explicar isso para vocês, tá? Acordar cedo não é o ideal para todo mundo. Acordar e dormir cedo não é o ideal para todo mundo. Existe um horário ideal para dormir para cada um de vocês, mas não é o mesmo. Quanto mais você respeitar isso, melhor para você. Beleza? Não sentir sono durante o dia, pessoal. Isso aqui soa, para algumas pessoas, soa inacreditável, mas é possível não sentir sono durante o dia, se eu estiver dormindo bem. Se estiver sentindo muito sono, tem alguma coisa errada. Não precisar de café. Vocês ficariam surpresas... É, tem gente já fazendo... Hum, André, essa aí eu tô... Já era. Não consigo. Pessoal, acreditem em mim. Você não precisa tomar café para você ter um desempenho muito foda nos estudos. Café pode ajudar? Pode. E eu tô falando da literatura científica, tá, pessoal? Não é o que o André acha. O café pode ajudar? Pode. Inclusive, é uma das poucas coisas que eu sei que tem evidência científica de melhorar o foco atencional. Mas ajuda relativamente pouco. E não consegue compensar por muito tempo a falta de sono. Especialmente interessante no dia que você não dormiu tão bem. Especialmente aí, pode ajudar. Mas depois de alguns dias dormindo muito mal, o café... E tem estudo realmente mostrando isso. Depois de três dias dormindo aproximadamente cinco horas, o café perde o efeito dele. Não consegue melhorar mais o desempenho da pessoa, mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL